Vamos falar agora para o Igócio? Vamos lá para o Igócio! Vamos lá para um almoço de confraternização com os motociclistas aqui, integrantes do encontro. Vamos lá para o Igócio. A Igreja toda de pedra, toda construída na pedra, vim aqui para pegar o outro ângulo. Gente, vamos lá. Não, 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 não.